Olha só gente, as taxas do serviço do Departamento Estadual de Trânsito, DETRANC de Mato Grosso do Sul, foram reavaliadas e reduzidas em até 60%. A Daye Oliveira traz as informações pra gente agora. A mudança está prevista na Lei nº 4.282, que já está em vigor e estabelece novos valores das taxas da tabela de serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. O estudo foi realizado levando em consideração a última revisão da tabela feita há nove anos, em dezembro de 2012. Iniciamos hoje no DETRAN-MS com novas taxas, na realidade taxas reduzidas, favorecendo muita gente, todos aqueles que fazem transferência de veículo ou que estão comprando seu veículo novo, uma redução significativa. Por exemplo, veículo novo, você vai comprar um veículo novo, a taxa de primeiro empacamento caiu de R$ 600 para R$ 300. A taxa de todos os serviços do DETRAN no estado de Mato Grosso do Sul tiveram redução de no mínimo 10%. No caso da documentação para emitir o CRV certificado de registro de veículo, que ocorre no momento da transferência ou no primeiro registro do veículo, a redução chega até 60%. Para a emissão do CRV em alteração de característica do veículo, o valor vai baixar de R$ 619,63 para R$ 302,68. A taxa de aquisição do CRV passa de R$ 432,40 para os mesmos R$ 302,68 com a aprovação da nova lei. Isso beneficia muita gente, além de fomentar a comercialização, ela também traz a regularização que a gente tanto espera de todos os veículos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Houve redução de custo também para a emissão da primeira CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e alguns processos deixam de existir, como a licença de aprendizagem e de direção veicular. No setor das aulas de educação no trânsito oferecidas pelas autoescolas, a redução dos custos, de acordo com a hora-aula, pode chegar a 50%. Além desses benefícios, a lei também prevê a exclusão de algumas taxas, como a do gravame, que é a desalienação de veículo financiado, a vistoria de veículo apreendido, bloqueio e desbloqueio de licenciamento e segunda via para documentos de CRV, que agora passam a ser digitais. Também deixa de existir a taxa referente a serviço de emplacamento de veículos devido à implementação da chamada Placa Mercosul e do credenciamento de empresas que prestam este serviço.